A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, a sua cultura, através de alguns valores estéticos, como a beleza, o equilíbrio, a harmonia. A arte também pode ser representada de várias formas, em especial na música, na pintura, no cinema, na dança, entre muitas outras formas. Dentro deste contexto, vem se destacando uma arte em especial, chamada de String Art. E é exatamente sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje, já já. Para você que é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, dá lá aquela forcinha aí no final do vídeo. Se você achar que a gente merece, aí sim, aí você deixa aquele like combinado. Então, bora para o vídeo! Olá, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de String Art. Muito prazer, meu nome é Leandro dos Santos, moro em Guarapuava, no Paraná. Uso o String Art como base nos meus trabalhos desde 2019. Já fiz diversos trabalhos, alguns trabalhos particularmente bem bacanas, iguais a esses aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Inclusive, recentemente aí, tive o grande prazer aí de entregar um dos meus trabalhos ao governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. E agora resolvi de abrir esse canal aqui, bacana, aqui para trazer até o conhecimento de vocês, tudo o que eu sei até hoje sobre String Art. E o que eu não sei, eu vou pesquisar, vou buscar, vou procurar me informar para poder compartilhar com todos vocês aqui, um pouquinho aí sobre essa arte bacana que é o String Art. E sejam mais uma vez todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal de String Art. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder aí nos próximos vídeos. E se tiver sugestões também de vídeos, você deixa nos comentários também que eu farei outro vídeo em cima das suas sugestões. E você aí de casa, já ouviu falar no String Art? Ainda não? O String Art é a última tendência aí de decoração de ambientes. Está super em alta, só que muita gente ainda não conhece pelo nome String Art. Pode até ter visto aí, mas não conhece pelo nome. A expressão String Art vem da língua inglesa, que significa arte em linha. String, linha. E arte, arte é arte mesmo, né? Então pode-se dizer que essa técnica de artesanato se trata de um desenho feito com pregos preenchidos com linhas de uma cor só ou coloridas, formando um padrão geométrico. Um exemplo disso são as belíssimas mandalas. Agora que você já sabe o que é String Art, então vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa técnica. E de onde surgiu essa ideia brilhante de decoração de ambientes. E é tudo que se sabe até o momento que essa técnica foi implantada nas atividades de ponto de curva, que foi inventado por Dona Mary Everest Bulli no final do século XIX, para tornar alguns pensamentos matemáticos mais acessíveis às crianças. Resumindo, tornando mais fácil o aprendizado aí da garotada. Entendeu? Então, apesar de ser uma técnica bem fácil de ser trabalhada, o String Art só veio a ser reconhecido como arte decorativa em meados dos anos 60. Nessa época, Dona Mary Everest já não se encontrava mais entre nós, pois já havia falecido em 1916, aos seus 84 anos de idade. Com o passar do tempo e a popularização da internet e tudo mais, esse conhecimento foi ficando cada vez mais acessível às pessoas. Nos dias atuais, milhares de artistas do mundo todo utilizam o String Art como base nos seus trabalhos, nas suas obras de arte. E alguns com seus quadros abstratos, outros com suas belíssimas mandalas coloridas, já outros mais ousados até reproduzem imagens de pessoas no estilo 3D. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, onde eu ensinarei vocês na prática como fazer o String Art. Também explicarei quais os tipos de padrões existentes dentro do String Art. E por hoje é só, pessoal. Espero que possa ter ajudado vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu farei um vídeo para podermos resolver essa questão aí. Ok? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.